Então, aparentemente, esse cabelo branco era um símbolo do imperador da dinastia anterior, e aí, olha lá, corda e a cabeça, tipo, todo mundo que tem a cor do cabelo do imperador anterior, nossa senhora, é uma estupidez. Bom, tá explicado o cabelo branco dela, é pintado mesmo, era a minha dúvida no episódio passado. Nossa, dá pra ouvir, olha só, tá botando o barulho das pancadas que ela tá levando, tá apanhando lá dos caras, e a filha ouvindo tudo. Olha lá, ela gritando, nossa. Pisadinha, senhora. Deixaram a cabeça ainda da mulher. Nossa. Ah, não ligou não, eu fico apaixonada por ela depois de ver o cabelo, a cor do cabelo dela. Ah, vou fingir que não vi nada. Esse negócio do consorte são as mulheres mais poderosas do harem do imperador. Então, essas mulheres ganham geralmente um terreno dentro do palácio, tem um terreno que pertence a elas, e aí elas têm um bando de funcionárias, elas têm um poder muito grande. Então, tem algumas poucas mulheres que, no caso, são assim, dentro do harem do imperador. E aí, elas geralmente atendem, inclusive, o imperador, são as mulheres que dormem com ele, essas aí, as poderosas. Enquanto as outras mulheres são basicamente só pra servir no palácio, no caso, pra fazer trabalhos. Realmente, o imperador não dorme com elas, só realmente as mais chamativas, que chamam mais atenção dele, acabam ganhando status lá dentro. E essa aqui, no caso dela, é um modelo diferente. No caso, essa aí, ela é valorizada pelo poder dela. Pelo que deram a entender aqui, o consorte corvo é valorizado pelo poder que ela tem, tal, as habilidades místicas, etc. E ela não tem obrigação de dormir com o imperador, como os outros consortes têm. Mas é assim, essa bagunça, tipo, ah, o harem tem mil mulheres, sim, mas, pô, só umas três dormem com o imperador, que são as mais bonitas, fantásticas, blá, 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 blá. As outras não são muito relevantes. E aí, acabam virando funcionárias, tal, do castelo, das outras consortes, etc. Olha lá, ele era um final feliz e tal, ele reencontrou, pelo menos o espírito dela, o libertado da hora que ele gostava. Então, explicado todo o mistério por trás dos acontecimentos do episódio passado aí, nada demais, não é nada complicado de entender. O nome do anime tá na descrição do vídeo, e se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro, tem um link pra isso na descrição do vídeo.